Olha que raiva de ficar perto dela, gente, acabei de encontrar minha amiga Flávia Viana e ela tá uma tripa e eu tô aqui parecendo que só a avó dela, como que faz pra ficar tão linda assim, hein? Eu sei que é linda, toda vez que ela me vê, ela fala, e aí, você emagreceu, se eu emagrecesse da forma como você acha, né? Aqueles pães de forma que você enchia lá, atravessa no Big Brother, você não tá comendo não, né? Foi de chuva hoje. E eu fiz bolinho de nada e tô assim, cheia, tá? Claro. Cara, o que aconteceu com você, amiga, que parece que roubaram seu step? Como é que você vai pisar lá no trem e trocar a roda? Desse jeito não dá. Gente, para, né? É como tá roubando step? É, meu carro tem aquela roda atrás. E aí, um minuto, eles zoaram uma porta inteira, zoaram outra porta, eu saí do martelinho hoje. Ah, não, né? Coisa feia. A gente rala, rala, rala e vai no roubo step. Aí, rala, rala, rala e rouba o celular. Aí, rala, assim, vão os seus anéis, estão todos os dedos aqui, graças a Deus. Porque ele me passou a perna. Ó, Flavinha, mas vem, mas vem, mas vem, mas vem, ó, calçou. Pode falar agora. Não, amiga, eu tô com essa mania, pode me corrigir, porque eu fico ansiosa, falo rápida. Cadê meu amigo Justin, maridão? Tá em casa, é executivo agora, né? Tá trabalhando aqui. É, tá bem. Por que ele não veio, amiga? Porque ele acordou muito cedo, e aí aqui vai até muito tarde, então ele tá descansando, mas tá ótimo, graças a Deus. Agora, eu fiquei muito triste, você viu que o alemão, nosso amigo de Big Brother, ele sofreu um acidente? O que aconteceu? Me conta, eu não falei, eu não posso ter o telefone dele mais, né, amiga? O que é o Jerônimo? O que é o meu caro? Olha lá, eu tô sabendo tudo o que acontece, que eu sou, eu adoro o alemão. Eu sou um querido, ele é muito meu amigo, a gente sempre, sempre que dá, a gente se fala. Vai ser nosso amigo sempre, independente de qualquer coisa. Exatamente, gente, a gente viveu um momento especial na vida de todos nós juntos. Eu fiquei preocupada também, mas graças a Deus ele tá bem, né, ele já falou lá nas redes sociais, tá ótimo, e eu espero que seja mesmo. Acontece, né, fatalidade acontece, tem que tomar cuidado, sair igual louco, ele já tava preocupado, mas ainda bem que tá tudo bem.